O que vocês esperam desse novo centro hoje? O nome é? Cadê lá? Tá bom aí? Aê! Valeu, então estamos aqui na reportagem do blog da Serra Malho diretamente aqui do centro especial Esperança do bairro Nova Esperança nesse novo espaço aqui, que com certeza vai servir muito para a comunidade aqui do bairro Nova Esperança, tá bom? Valeu, um abraço! Reportagem do blog da Serra Malho, Web Rádio Petrológia